de celulares pré-pagos em Pernambuco. De acordo com a Anatel, quem não fez essa atualização pode ter a linha bloqueada. Nós conversamos com o representante da Anatel, da agência, que esclareceu algumas dúvidas que nós recebemos aí sobre esse assunto. Será que seu celular vai ser bloqueado? Vê comigo. Nesse primeiro período, as operadoras informaram aos titulares daquelas linhas por SMS, por ligação telefônica, por ligação gravada. E o cidadão ficou ciente dessa necessidade, mas tendo a certeza que até ontem a operadora não faria nenhum bloqueio. A partir de hoje, esses celulares que foram comunicados e que não fizeram o recadastramento, eles podem ser bloqueados pelas operadoras. A pessoa não perde a linha com esse bloqueio. Ela apenas deixa de ter a capacidade de fazer as suas chamadas e receber as chamadas, mas ela pode, fazendo o recadastramento, procurando a operadora e completando o cadastramento, ela pode reativar aquela linha e faça funcionar normalmente. Como saber se você não está sendo vítima de um golpe, se de fato é a sua operadora que está entrando em contato com você? A melhor maneira é não passe os dados quando você recebe uma ligação. Essa é a melhor maneira. Então, se alguém receber uma ligação avisando que precisa fazer esse recadastramento, mas pedindo o seu dado pessoal, prefira desligar essa ligação e liga no mesmo número que a pessoa faz uma solicitação ou uma reclamação para a operadora e faz o seu recadastramento ali. É porque senão você vai cair num golpe, viu? O pessoal dos presídios aí estão virados, ligando para todo mundo. Eu já cansei de bloquear o número aqui, viu? O pessoal adora o cadinozinho. Principalmente aquelas cadeias do Ceará, tem uma do Maranhão que vem me ligando. Aquela que nunca morreu ninguém, né? A última vez morreram 52 só, né? Ai!